Galera, beleza? Vamos falar sobre esse produto aqui que é o cal, tá? Cal de pintura, né? Porque existe o cal de pintura e existe também aquele cal pra reboco, né? Esses dois tipos de cal. O cal de reboco tem diversas aplicações aí, só que hoje nós vamos focar nesse cal de pintura, né? Que dá cor à parede, dá cor aí. Muito utilizado também ali no meio-fio, né? Em que as prefeituras pintam o meio-fio das cidades. E um produto bem conto, bem barato. E esse aqui especificamente que eu estou mostrando pra vocês aqui é um cal da marca Itabira. Olha aí, ó. Cal da marca Itabira. A gente sabe que cal de pintura existem várias marcas no nosso país, né? Várias e várias marcas. Já trabalhei com algumas aqui. E atualmente estou com esta aqui, ó. Que é o cal da marca Itabira. Fabricado ali em Cachoeira e Itapemirim, Espírito Santo, tá? Indústria brasileira. Esse aqui é o de 8kg. Mas no mercado existem cal de 5kg, de 10kg, tá? Esse aqui são 8kg, tá? Então coloquem nos comentários aí, galera. Vocês trabalham com esse cal Itabira? Qual a sua opinião? Você que já trabalhou na sua loja com o cal Itabira. Ou se você já comprou também o cal Itabira. Qual foi a sua experiência aí? Gostou do cal? Não gostou? Qual a sua opinião? Deixe nos comentários aí que é bom a gente ter essa interação. Aí vamos ver a questão do... Qual a quantidade que eu consigo fazer, né? Com um pacote de 8kg. E aqui está, ó. Adicione para cada quilo de cal 2 litros de água. Mexe até obter uma mistura homogênea. Então o cal é muito simples de fazer. Colocou no balde ali, misturou com a água. Misturou, já foi. Pode pintar, né? Com a brocha aí, né? Que dá para pintar tranquilamente. Então, para cada quilo de cal, 2 litros de água. Né? De 1kg desse, você pode colocar 2 litros de água. Ou seja, eu consigo render aí, no pacote desse, de 8kg, 16, né? 16kg aí, vamos colocar aí, na verdade, 16, praticamente, aproximadamente 16 litros de água aí. Você vai fazer 16 litros de tinta à base de cal, tá? Lembrando aí que o cal, ele, para quem não sabe, é aquele que você pinta, você passa a mão e ele sai na mão. Então, ele tem uma fixação bem... não muito boa, tá? Então, é algo praticamente provisório aí. Então, ele sai na mão, sol e chuva, vai sair também com a chuva, né? Com o tempo, é claro, não sai de primeira, mas com o tempo ele vai começar a sair aí, né? Então, cal de pintura aí, Itabira. Cal extra fino para pintura CH3, tá? Então, hein, galera? Coloquem nos comentários aí, qual a opinião de vocês em relação a esta marca de cal. E qual a marca que vocês gostam de trabalhar? Que existem várias outras marcas no mercado, né? Ou a gente está citando aí nos comentários também, que é importante saber, tá bom? Então, está aí para vocês informações, rendimento e acerca do produto. Já se inscreve nesse canal, deixe seu like, deixe nos comentários aí, se tiver alguma pergunta, né? E estamos aí, mais um vídeo para vocês. Grande abraço, hein? Até o próximo vídeo e tchau, tchau!